Bom dia, está no ar o Bande Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros. Bom dia a você que nos assiste aqui na audiência da Bande Nordeste. Hoje, mais um tema com o Roberto James. Ele vai falar aí sobre os impactos do lockdown. E a gente, claro, tem muito assunto sobre isso. Não sai daí, porque o Bande Entrevista está no ar. De volta com o nosso Bande Entrevista, já aqui, Roberto, na nossa plataforma virtual. Roberto James, com mais um tema. Bom dia, Roberto. Bem-vindo aqui novamente. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Roberto. Hoje um tema muito espinhoso, viu? Será que a gente aguenta mais um lockdown? É verdade. Esse é um grande questionamento a ser feito. Até porque esse lockdown está muito mais rígido do que os outros anteriores, não é isso, Roberto? Exatamente. Na bem da verdade, nós não tivemos ainda um lockdown generalizado, como é o que está acontecendo agora. São diversas cidades e estados que estão muito preocupados por causa da quantidade de UTIs. Além da questão das UTIs estarem se acabando, os leitos hospitalares também. Então, foi um dado que preocupou muito mais os governadores. Ah, por que o pessoal está tão assustado agora? Porque além da ocupação da UTIs estar elevada, a ocupação de leitos normais, sem ser UTIs, está quase na sua lotação total. E aí, o que vai acontecer com o comércio, com a indústria, com a população em geral? Porque, por exemplo, na hora que fechou, que a Prefeitura de Natal resolveu isolar as praias e proibiu comércio nas praias, proibiu que as pessoas fossem às praias no final de semana e até fazendo um controle maior a partir das 22 horas, das 22 e 5, consequentemente, essas pessoas passaram a não ter mais de que viver. Muita gente que vivia exatamente de uma barraca de praia, de uma venda de ambulante e que agora não pode mais fazer isso no final de semana. Como é que essas pessoas vão sobreviver se até agora nem foi decidido a questão do auxílio emergencial? Olha, esse é o principal ponto que a gente tem que levar em consideração, Alberto. Veja bem, abril de 2020 até agosto o comércio ficou praticamente fechado. O que é que funcionava? Delivery de alimentos, alguns restaurantes que tinham deliveries, a quantidade de entregadores aumentou muito e os serviços essenciais, escola fechou, foi para online e por aí vai. Ou seja, agora, quando a gente estava voltando a se acostumar, ou seja, voltando a crescer, a melhorar o seu rendimento, o micro e pequeno empresário, ele está sofrendo muito. Mas por que isso, Roberto? Porque, olha, essas empresas grandes, multinacionais, elas têm como se financiar, tem como ela abre o braço lá no banco e consegue financiamentos. Mas o micro e pequeno é o que mais sofre. Atitude errada, atitude acertada, olha, eu garanto que eu não gostaria de estar na pele dos nossos governantes. É muita decisão para se tomar e muitos lados para se olhar. Agora, o pequeno e médio empreendedor não aguentam uma situação dessa muito longa. Acredito que o governo demorou a sancionar isso, a olhar para esse modelo, a olhar para esse ponto. Demorou a fazer alguns ajustes nesses decretos logo quando se deu aquele grande problema do Réveillon. Eu acho que se o governo tivesse sido mais rígido ali naquele momento, tanto prefeituras quanto governo do Estado, eu acredito que a gente não estaria passando por isso agora. Pode entrar em colapso nossa economia, Roberto, com tanto lockdown e afetando dessa vez um número maior de empreendedores? Com certeza, com certeza. Nós já perdemos aqui no Rio Grande do Norte dois momentos que são cruciais para o comércio de bebidas e alimentos, que foi o Carnatal, no ano passado, e o Carnaval. Apesar de que o Carnaval teve aquelas festas privadas e tudo, mas não teve um movimento normal como se tudo tivesse liberado. Então, são dois momentos que são muito, mas muito preciosos. Tanto para o turismo, quanto para a venda de bebidas, alimentos, serviços de turismo. Então, eu tenho conversado com bastante empresários, principalmente do ramo de turismo. O pessoal está, donos de flats, de hotel, o pessoal está sem saber o que fazer de passar um Carnaval, um mês de fevereiro inteiro, sem uma reserva sequer, em alguns flats aqui de Natal. Você falou do Réveillon, mas a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás. A gente tem que voltar para novembro, quando houve a campanha eleitoral e as aglomerações foram muito maiores durante as campanhas eleitorais em todo o Brasil, né, Roberto? Exatamente, Roberto. Olha, se a classe política tivesse sido um pouco mais rígida naquele momento, tivesse dado o exemplo, ou tivesse adotado campanhas online, ou tivesse adotado uma mudança no calendário, esperasse um outro momento, um momento de vacinação, prorrogação, uma série de fatores poderiam ter sido feitos. Mas não, a gente aproveitou uma curva de descida que, coincidentemente, estava indo bem, né, aquela curva, mas chegaram as novas cepas e agora a situação é muito mais grave. Todo mundo preocupado. E o pior é, aquele senhor que vende o seu salgadinho, aquele senhor que vende o cachorro quente, aquelas pessoas que vendem na praia, estão sem fazer o quê? Não tem o auxílio emergencial, que é um fator importantíssimo na economia, porque ele ajuda a movimentar o pequeno comércio, porque quem recebe um auxílio desse não faz poupança, não investe em ouro e nem em ações, ele vai para o comércio comprar. Então é muito importante. Enquanto a classe média, Roberto, começa a economizar, começa a frear o seu consumo, né, Então, aí é que o negócio pode entornar, o caldo pode entornar de vez, é nesse momento. Inclusive, mexendo com emprego, né, Roberto? É uma coisa que a gente também precisa analisar aqui, porque na hora que a gente faz, expõe aqui essa preocupação do fator econômico, do grande empresário, médio e pequeno, mas também do trabalhador, que estão nessas empresas, porque também são afetados. Exatamente. O que é importante agora, Rodrigo, é que o comércio, ele tem que se unir em apresentar propostas de protocolos mais rígidos. Eu acompanhei muito, eu sou um shopping maníaco, não sei nem se existe essa palavra, adoro ir no shopping, né, ali você vê muita movimentação de consumo, você aprende muito. E eu notei que logo no começo, quando foram liberados, os protocolos eram muito rígidos. Você entrava lá, tinha aquele tapete para você molhar os seus sapatos, você tinha álcool gel para tudo quanto era banda, era medido bem detalhadamente a sua temperatura. E com o tempo, eu percebi que os shoppings foram diminuindo essa rigidez. Alguns restaurantes aumentaram a quantidade de mesas, outros não. Então, assim, aí você começa a ver que o pessoal começa a relaxar. Ou seja, não tive ninguém com convite perto da minha família, será que isso existe mesmo? Ah, vamos lá, vamos. Inclusive, eu presenciei por duas vezes, num shopping daqui a Natal, pessoas andando sem máscara. Isso foi o quê? Ano passado. Então, assim, a gente relaxou, nós temos a nossa parcela de culpa, porém, os governantes têm a sua parcela de culpa também, por não ter se preparado, por não ter... Cadê os hospitais de campanha? Era nesse momento que deveriam ser reativados, né, para poder dar vazão a essa quantidade de gente que está desesperada, está sentindo alguma coisa, bateu uma chuva aqui em Natal, o pessoal sente alguma coisa, fica preocupado. E o que fazer, né? Roberto, a gente falou do problema. O problema está totalmente detectado. A gente sabe o que é o problema, sabe o que está passando o comerciante, sabe o que está passando o comerciário, quem tem um emprego, quem não tem, quem vive da economia informal. O que seria a solução, além dos protocolos, qual seria a solução para tentar, pelo menos, minimizar um pouco esse sofrimento que todos vão passar a partir de agora com essa falta até de ação, de trabalho e de recursos para sobreviver? Roberto, conversei com muita gente. Não existe uma regra, uma receita de bolo, infelizmente não. Eu acredito que se o poder público tivesse chamado os comerciantes, tivesse uma, aberto um fórum, né, contínuo para estar debatendo, semana a semana, mês a mês, os avanços, o que fazer, mapear, as pessoas não estão fazendo, o poder público não está fazendo o devido teste nas pessoas, ninguém quer mais saber quem está com Covid ou quem não está, só quer saber aquele que entra grave no hospital. Então, esse tipo de controle que a gente não está encontrando nos estados em geral, é que a gente entende que poderia estar nos ajudando agora nesse momento. Ouvir as classes, acho que tem que chamar, não adianta nada você fechar a praia e você deixar os ônibus lotados. Eu recebi diversos vídeos de pessoas em pleno decreto que foi estipulado fechando as praias e o ônibus lotado. Então, isso quer dizer, cobra de uns, não cobra de outros. Ou seja, o pau que bate em Francisco nem sempre é o mesmo pau que bate em Chico. E aí quem paga a conta realmente é a população e principalmente quem precisa trabalhar, quem precisa abrir seu negócio, vender, abrir o seu comércio. E aí a gente vê também um choque de gestão, Roberto. Quando a gente vê aqui um decreto do governo do estado que estabelece, por exemplo, que os deliveries podem funcionar 24 horas, em contrapartida vem a prefeitura e proíbe os deliveries, mantendo aí que eles só funcionem até 24 horas, reduzindo ainda mais, achatando ainda mais a possibilidade deles venderem e comercializarem. Complementando, viu, Rodrigo e Roberto, tem um outro aspecto também. Os shoppings, os restaurantes, os bares continuam abrindo, mesmo que eles fechem às 22 horas, continuam abrindo. Mas as casas de eventos que têm os protocolos mais rígidos que eu conheço para casamentos e aniversários foram proibidas de voltar a abrir. Pois é, isso mostra o que o Rodrigo falou e o que você falou agora, Roberto, isso mostra claramente a dissonância, a falta de conversa, a falta de se buscar especialistas que possam entender mais desse assunto e poder opinar. Como eu disse, é uma tentativa e erro, sabe, Roberto? Porque a gente não tem clara certeza de que tudo vai dar certo. Porém, a gente não pode matar o nosso comércio, que é uma coisa muito primorosa. O Natal e o Grande Norte não tem um comércio ativo como o de São Paulo, de eletroeletrônicos, de roupas. A gente não tem. O nosso é turismo, eventos, muitas festas, muitos eventos institucionais e por aí vai. Então, falta do poder público sentar com essas pessoas que entendem desse mercado e tentar encontrar alguma solução, alguma saída mediana. 100% de certeza ninguém vai ter. Agora, olha só, essa falta de dissonância do decreto estadual para o decreto municipal é a prova real, Rodrigo e Roberto, de que o Estado não está conversando com a principal cidade, a capital do Estado. Então, se o governo do Estado não conversa com a Prefeitura do Natal, aonde nós vamos parar. Verdade, Roberto. Queria agradecer muito a sua participação aqui mais uma vez, com temas muito bacanas. E que você deixe aí o canal do RJ, para quem quer se aprofundar em temas importantes, possa lá acessar o seu canal no YouTube e suas redes sociais. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberto. Bom dia a todos. E olha, quem quiser saber mais, canal do RJ lá no YouTube. É só colocar canal do RJ, vai aparecer lá, vai ser o primeiro que vai aparecer. Um grande abraço e um bom dia. Obrigado, Roberto, pela sua participação aqui. O nosso Bando de Entrevista vai ficando por aqui, Roberto. Pois é, a gente volta no próximo programa às 6h45 da manhã. Todos os dias não deixe de assistir o Bando de Entrevista às 6h45 da manhã. A gente lembra que se você perdeu esta ou outra edição, ela está disponível no canal da Bando de Natal no YouTube. É só ir lá e conferir. Até a nossa próxima edição. Bom dia e até... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí